Pensa agora naquele projeto que já tem mais ou menos um ano que você desejou realizar e que até agora ele não aconteceu. Meio decepcionante e frustrante, às vezes você olha para esse projeto e se percebe estagnado. E de verdade, se você fizer uma análise bem crítica sobre você e a sua vida profissional, será que você consegue dizer que você realmente é bastante produtivo? Ou será que existe alguma ferramenta hoje que você está utilizando e que tira a tua produtividade, te deixa ansioso, te deixa sobrecarregado? Hoje a gente vai falar sobre essa improdutividade e essa exposição a todas as informações que você está sempre passando quando o assunto é internet. O fato é que hoje a internet é algo muito presente na vida de todo e qualquer advogado. Nós advogados atuamos boa parte do tempo, se não a maior parte do tempo, sentado na frente de um computador. E quando a gente senta na frente de um computador, a gente está analisando o andamento processual dos nossos clientes, pesquisando estratégias para resolver a demanda daquele nosso cliente, pesquisando como os tribunais de cada região têm decidido sobre as demandas que aquele nosso cliente está passando, lendo doutrinas e quase tudo isso está na tela do seu computador. A minha pergunta é, se você senta na frente do computador e se expõe a esse mundo de informações, você consegue de fato se proteger a essa exposição toda? Sem que ao final você acabe ansioso, sobrecarregado ou improdutivo? O fato é que a gente não tem muito como fugir dessa exposição. Mas existem pessoas que conseguem se proteger e pessoas que não se protegem. E quando eu falo de proteção é de pessoas que tomam as melhores decisões quando o assunto é utilização da internet. Quando eu falo que a gente está o tempo todo, nós advogados, o tempo todo na frente do computador, isso significa que quase sempre, repara aí, a aba do teu computador. Tem uma aba de e-mail aberto, talvez o teu WhatsApp esteja aberto, talvez você tenha até uma rede social aí, uma aba para a rede social. Uma aba do software jurídico que você usa, aba do tribunal, do estado que você atua, e talvez ainda uma aba de notícias. Várias dessas abas que eu mencionei são possivelmente abas que te notificam. E aí você fica o tempo todo sendo bombardeado de notificações. Seja um e-mail que chegou, seja um WhatsApp, uma mensagem de um WhatsApp que apareceu ali para você, seja uma publicação de alguém numa rede social que você gosta, e aí aquela rede social resolveu te notificar sobre aquela publicação. E aí? No meio de tanta informação, no meio de tanta notificação, o quão focado você está em fazer o que precisa ser feito. Se você é aquela pessoa que está ali e percebe que teve um andamento processual, ou está ali escrevendo uma petição e percebe, preciso perguntar para a Cláudia, minha cliente, se ela tem um documento X aqui que eu vou precisar colocar no processo, o que seria muito interessante colocar aqui no processo. E aí você pega o seu celular, e quando você está com ele na mão, você entra no WhatsApp, aí entra num grupo de colegas, aí alguém no grupo de colegas compartilhou o link de alguma publicação de alguma rede social, e de repente passaram 40 minutos e você não conversou com a Cláudia. E você não fez nada que faça com que você chegue mais perto de colocar os teus projetos e colocar a tua vida profissional no patamar que você deseja. E aí quando você chega em casa cansado, sobrecarregado, frustrado, porque percebe que o seu dia não foi produtivo, obviamente, se passou ali uma, duas horas, fazendo coisas que não são nem do teu trabalho, e nem que te fazem subir um patamar, você se sente improdutivo, e isso te deixa frustrado. Aí você abre o seu Instagram de novo, ou qualquer outra rede social, sentado no sofá, e começa a ver a vida dos outros. E aí você fala assim, isso é tudo uma grande mentira, porque eu também trabalho o dia todo, eu não consigo conquistar isso que essas pessoas estão colocando aqui, que conquistam na advocacia. Mas de verdade, faz uma análise crítica real agora. O que que você fez nas últimas horas aí no seu escritório, pra sua advocacia? Eu sei, eu sou uma das pessoas que talvez o teu computador notifique. E pra mim é muito importante que você venha assistir todos os meus vídeos. Mas isso tem que ser importante pra mim ou pra você? Eu quero muito que você seja sábio, e focado a ponto de dizer o que é importante pra você. Eu vou assistir os vídeos da Mariana, porque são vídeos que, de alguma forma, me fazem subir um patamar. Fazem com que eu tenha mais foco, fazem com que eu entenda um pouco mais sobre a advocacia. Então eu vou assistir os vídeos da Mariana. Mas eu não vou assistir na hora que notificar. Porque na hora que notificar, que vai ser na quarta-feira, por volta de onze horas, meio-dia, eu vou estar trabalhando. E nada pode me notificar enquanto eu estou trabalhando. Quando eu abro pra fazer uma pesquisa de jurisprudência no tribunal, eu tenho que ter uma única aba aberta. E fazer aquilo até eu terminar. Eu só paro quando eu terminar. Foco. É isso que vai fazer com que o teu dia seja mais produtivo. E a internet, e todos os aplicativos, e todas as redes sociais, vão fazer de tudo pra que você não tenha foco. Pra que o seu foco, o seu vício, a sua vontade, seja passar horas numa rede social. Mas essas horas que você navega numa rede social, fazem com que você se afaste cada vez mais dos teus projetos, e que a tua vida fique cada vez mais estagnada. Então, primeira coisa, tira essas notificações todas. haja na internet com intenção. Seja intencional. Fale, agora eu vou fazer uma pesquisa de jurisprudência. E é isso que eu vou fazer. Agora eu vou elaborar o contrato de compra e venda de imóveis do meu cliente. E é isso que eu vou fazer. E todo o resto que espere. Todo o resto que espere. Se for urgente ou muito importante mesmo, conseguirão entrar em contato comigo através de uma ligação. Eu não vou abrir meu e-mail dez vezes ao dia. Eu não vou abrir meu WhatsApp dez vezes ao dia. De verdade. Já deve ter mais ou menos uns cinco... Não, cinco meses não. Mais até. Uns seis meses que eu decidi que eu não teria mais a aba do Gmail, né? Que é o e-mail que eu uso aberta na tela do meu computador. Essa aba de e-mail seria aberta duas vezes ao dia. Uma vez logo no início da manhã e geralmente faço isso enquanto estou tomando meu café da manhã. Eu tomo meu café da manhã e começo a organizar ali e verificar se a minha agenda planejada do dia ela vai conseguir ser cumprida ou se eu preciso fazer alguma adaptação. E aí eu vejo meus e-mails. E depois eu vejo ali um pouco no meio da tarde. Nunca perdi nenhum cliente por isso. Nunca ninguém morreu por conta disso. Nada foi deixado de lado por conta dessas duas aberturas. Agora em contrapartida eu ganhei uma quantidade de horas no meu dia uma sensação de produtividade no meu dia impagável. Porque por mais que você não cadastre o seu e-mail em lugar nenhum é evidente que você vai de vez em quando pelo menos uma ou duas vezes por dia receber uma propaganda de alguma coisa. E se aquilo ali fica te notificando e se você fica ali querendo apagar ou ver todos os e-mails que você recebe você deixa de fazer o que precisa ser feito. E quando você deixa de fazer o que precisa ser feito é onde você não consegue alcançar os teus objetivos e realizar os teus projetos. Então seja muito intencional não seja mais um bobo aí na internet em que a internet te usa os anúncios te usam a plataforma te usa dá uma olhada se o teu celular tem ali um controle de horas de uso quanto tempo de verdade você passa em aplicativos que te levam para um próximo patamar. Eu tenho uma sugestão inclusive eu sei que é um documentário antigo e que muita gente na época falou na internet mas nem todo mundo assistiu ou talvez depois desse vídeo vale a pena rever esse documentário que é o documentário que está na Netflix o Dilema das Redes é um documentário muito legal sobre notificações hoje no meu celular eu só tenho um tipo de notificação que é a notificação do iMessage que então não é o WhatsApp algumas poucas pessoas que são realmente muito importantes para mim ou seja meu marido que é meu sócio também minha mãe o meu filho a Débora que é minha associada e trabalha comigo a Flávia que é também meu braço direito na empresa essas pessoas conseguem me mandar mensagem e aí eu sou notificada sou notificada no relógio e no celular mas elas sabem que mensagem ali é só quando realmente precisa conversar comigo que é realmente urgente se for uma piadinha se for uma gracinha ou alguma conversinha furada tem que mandar no WhatsApp porque aí quando eu intencionalmente decidir abrir o meu WhatsApp eu verei essas coisas mais aleatórias agora por exemplo Mariana corre aqui tem Marco Aurélio tá precisando de um socorro eu vou receber imediatamente essa mensagem ou tá acontecendo algo na empresa eu preciso da tua resposta qualquer coisa nesse sentido aí eu recebo no iMessage foi o que eu planejei foi o que eu programei e funcionou muito bem porque o iMessage só funciona de iPhone pra iPhone então essas pessoas todas tinham iPhone o que ficou mais fácil de gerir qual é a forma como você vai fazer qual é o seu plano de ação eu não tô falando que você nunca possa usar a internet como entretenimento mas que seja também intencional eu vou sentar aqui e eu vou intencionalmente assistir os stories do Instagram e vou ficar aqui por volta de uma hora porque quero ou quer ver uma situação bem interessante ah eu vou separar alguns vídeos que eu gosto de assistir e se eu almoço sozinha no meu horário de almoço do trabalho eu vou sentar e assistir enquanto tô almoçando ali os vídeos eu vou fazer alguma tarefa mais doméstica e manual de casa como por exemplo lavar uma louça e eu vou utilizar desse momento talvez pra ser um momento de entretenimento agora quando eu sento nessa mesa quando eu sou a Mariana empresária quando eu sou a Mariana advogada eu decido como eu vou gastar meu tempo e eu não vou deixar nada me distrair minha sugestão pra você é essa perceba primeiro o que que tá acontecendo depois crie pequenos planos de ação toda vez que eu tiver que pesquisar um julgado específico pra determinado cliente eu vou fechar todas as abas eu vou colocar o meu computador no modo avião no sentido de zero notificações eu vou fechar a minha aba de e-mail eu vou fechar a minha aba de whatsapp eu vou determinar horários porque se sou eu que planejei algum projeto que quero realizar algum sonho profissional e pessoal sou eu que preciso fazer pra ele acontecer e aí várias coisas vão tentar te desviar desse caminho saiba fugir de cada uma delas se torne uma pessoa mais produtiva certo? eu espero de verdade que esse vídeo tenha te feito pensar que você tenha gostado do conteúdo de hoje se você gosta também de conteúdo assim deixa aqui no comentário deixa aí sugestões do que vocês gostam de ver por aqui no Minuto de Direito e a gente se encontra na semana que vem até mais tchau tchau tchau